Fala galera do meu canal, aqui quem fala é Esquiva Falcão Antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like Porque o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como assistir a minha luta Se não passar nenhum canal no Brasil, beleza? Já vai deixar um like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra poder ajudar Minha próxima luta é dia 19 de julho, daqui duas semanas Por isso que eu estou ensinando logo vocês pra ficar gravado aqui e vocês aprenderem, beleza? Você entra no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Você vai lá onde abaixa os jogos, onde você gosta de abaixar joguinho Aqui no meu caso é a Epitório, né? Vai lá colocar SPN A Top Rank até o momento não tem contrato com nenhuma emissora no Brasil pra transmitir a luta Ela tem contrato com a SPN americana Beleza? Então a SPN americana vai transmitir a minha luta pelo aplicativo SPN Live Sport Tá bom? Score Acho que é assim que se fala Eu já baixei aqui Então vocês abaixem aí também Dá um tempinho pra vocês baixar Já baixou? Rapidinho, internet, vocês vão rápido demais Aí já baixei aqui Vai abrir o aplicativo Galera, é bem fácil É bem fácil Você vai se cadastrar Que é muito simples, né? E vai estar aqui toda a programação Você vai aqui em... Ao vivo, né? Aí vai ter os jogos, tudo aqui ao vivo Ah, mas o que mais vai pagar? Galera O que paga é a SPN+, Essa aqui é a SPN+, tá ligado? Essa paga Mas... É bem barato Ó 5 dólares ao mês 5 dólares vai dar 15... 15... 18 reais, 20 reais Vamos dar 20 reais A gente dá pra 4 Tá? Então 20 reais por mês pra assistir a minha luta E ficar um mês aí É... Um mês assistindo todas as lutas Que passar na Top Rank Beleza? Vai ter Ramiz Ah, e lembrando Vai ter UFC também Tá ligado? Não é só boxe não Tem UFC aqui, ó Tiago Marreta Versus Johnny Amanda Então 20 reais Pra poder assistir Vários esportes Um mês aí Pra assistir tudo Tá bom demais Tá barato Tá? E vai ter a minha luta também Ah, e tem o Murata também Dia 12 Então se você assinar agora, amigo Você assiste a minha luta A do Murata A do José Ramiz Que vai ser transmitida também Tá ligado? Vai ter Boxe E você pode também ver algumas lutas Já Que já passaram Beleza? Então é muito bom Eu aconselho você assinar Tá? Não tô ganhando nada com isso Só pra vocês assistirem a minha luta Ou talvez a minha luta também Nem seja paga Tá ligado? Minha luta pode ser grátis também Porque geralmente Tramite mais a A Finais A luta Com o Menevém E a Menevém Que isso Tudo bem no inglês Tá ligado? Então galera Vai lá Abaixa O aplicativo SPN Plus SPN Americana Lembra que tem que ser SPN Americana Na SPN Live Spot